Fala pessoal, tranquilo, aqui é o Danny e hoje estou trazendo mais uma série de retro games, jogos antigos. Pessoal, já deixa seu like, já vai se inscrevendo e vamos tentar jogar esse jogo, é o Mediviu 2, tem ele italiano, espanhol e português de Portugal, vamos tentar português de Portugal. Ele que se passa no século 19, né? Ele que passa no século 19, né? Ele que passa no século 19, né? Ele que acaba criando o quê? Ele que aparece no século determine que é certo? Ela é mudada pela frente... E o conhecimento de Portugal é um tempo que digamos que é o seu corpo. Londres 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 Podemos ver que a história dele é bem convincente, ele encerrou o Medívio 1, destruindo aquele boss e descansou em paz, até que um novo chefão quis renascer os mortos, o museu. A mãe do pé do personagem, caralho, é su do caralho. A mãe do pé do personagem, caralho, é su do caralho. Portanto, trata de arranjar uma arma e prepara-te para lutar. Oh, e quando vires o meu rastro luminoso, coloca-te na luz e prime a ação para me convocares. Espada pequena. X bate. X bate, quadrado bate também, quadrado junto com poder. Bola pula. Chal do museu. Pelo que eu vejo, é só isso. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Aqui. Caralho! Pula. Ai, 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 ai. Pula. Ó, Jindinho Uma pistola, uma garruxa, olha Vamos lá, ó Certeza que a Mari Tansen irá ficar muito divertida É mesmo Aqui Se estiveres a usar um escudo do teu inventário O triângulo passa a ser defesa E podes usá-lo na corrida rápida Quando o caso estiver mesmo bicudo Tem uma quantidade de força limitada Por isso poupa-o Ou serás tu quem vai sofrer as consequências Bosta Aí Então sabemos que O escudo para usar é triângulo Esse seu cabuzão ele vai gastar Opa, eu caí não Um bocadinho zonze, Dan Deixa-me recordar-te alguns dos pontos fundamentais para o combate Prime triângulo para te baixares Se primires triângulo enquanto corres Fazes uma corrida rápida Combina isto com o salto para um super salto Ora, tenta É, deu certo Eu vou cair Vamos lá Quando vires paredes assim Com o ar de que podes trepar por elas Provavelmente podes Usas para atingires novas zonas Segura Ah, ah, ah... Estátua de tudo, hein, cara? A vida cheia. Ah, errei. Ah, com as pernas, não cabem com a boca. Ah, não há nada de vergonha, né? Ah, não há nada de vergonha. É para ir à vida de novo, né? Este patife manhoso é o Spiv. Ele fornece-te quase tudo o que tu possas precisar, desde que pagues. Prime, ação para o selecionares. Vou comprar pistola. Não, não há nada de vergonha. Não, não há nada de vergonha. Não há nada de vergonha. Ah, não há nada de vergonha. E a gargantia? 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 O meu porquê... Bola no canhão! Bola no canhão... Será que não tem nenhuma outra aqui? Eu acho que não. Depois eu tenho que voltar aqui para... Em cada nível encontrarás um cálice que se enche com as almas dos vencidos. Despacha inimigos suficientes para o recolheres. Não há problema. Não há problema. Vamos lá pegar o Chalice, né? Deixa eu ver a vida. Oh, não tem lugar há. Vamos! Vamos! Tem nada que atrás? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.